Voltada para um público moderno, dinâmico e inteligente, a revista Elegance está de volta com mais uma nova edição. Quer saber dos detalhes? Acompanhe! Qual é a sua expectativa relativamente ao lançamento da segunda edição da revista Elegance? É muito alta, por uma questão muito simples. Não estamos a precisar de mais revistas no mercado. Há algum tempo não saem mais e acaba por ser sempre um cariz de leitura diferente e necessário para a nossa sociedade. Esta produção toda é para o lançamento da segunda edição da revista? Sim, é verdade. E para prestigiar uma grande amiga que é a Tatiana Durão, que nos convidou para o evento e então pronto, não é? É uma revista linda, maravilhosa, que eu acho que vem inspirar as mulheres com dicas de maquilhagem e para as mulheres, não é? E também para os homens que se interessem pela vida das celebridades. Olha, tem aqui um bom condimento para poderem estar informados nesse sentido. Tem muitas dicas, minhas queridas, futuras noivas, que eu estou aí com umas dicas maravilhosas para vocês. Bem, primeiro, parabenizar o facto de termos de volta uma revista. Esta revista representa a moda, a elegância, o glamour, o lifestyle. Vai de acordo com aquilo que esperavas ver numa revista angolana? Correto, porque nós em Angola, se a memória numa traçoa, já não temos assim uma revista de referência que trata sobre o estilo de vida das pessoas, dos famosos e que trata também de modas. E, infelizmente, temos hoje o regresso e temos a possibilidade de assistir a uma segunda edição. O que quer dizer que nem tudo está perdido. Teremos de volta os bons momentos vividos em todas as áreas daquilo que é desenvolvimento socioeconómico do nosso país. Tem qualidade, então espero que tenham bons conceitos e que possam chamar mais a atenção de todos aqueles amadores da moda e não só. Espero que esta revista nos inspire no futuro para novas tendências. Consideras o homem angolano muito veidoso? Muito veidoso. Aliás, eu sou exemplo vivo disso, não é? Nós normalmente não aliviarmos 365 dias do ano, estamos sempre bem bonitos, não é? Tanto que o angolano, não importa onde o país está, é só olhar para ele e dizer que é angolano. Porque nós gostamos sempre de estar bem. Eu realmente estou expectante com os novos conteúdos que a revista traz para esta segunda edição. E feliz por estar aqui, neste lançamento da segunda edição. Podemos esperar as dicas do Cláudio na revista Elegance? Podem, claro. Eu acho que as minhas dicas, ou as que eu falo, é para o povo angolano. É só para o bem do povo angolano. Bem, a revista é muito dinâmica e atual e pode e vai interessar quase todo mundo. Eu acho que esta segunda edição, também por ter o rosto da Tatiana Dural, que é um rosto da moda já há muitos anos e também muitas modelos como eu, desde o início da minha carreira eu acompanhei e eu fui tentando fazer as poses dela, então mereci esse look. A Elegance vem no momento certo, porque as pessoas estão com sede de ter nas mãos uma revista para desfolhar e ver caras bonitas, looks, ideias de moda e etc. Então, perfeito.